Música Iniciamos o mês de abril com a Missa dos Santos Olhos realizada na Catedral Nossa Senhora de Lourdes pelo Bispo Dom Carlos José de Oliveira e todo o clero da Diocese de Apucarana. Quatro irmãos que nos deixaram nestes últimos tempos saudades, lembranças, tristezas, tudo amenizado pela certeza da vida eterna e pela misericórdia infinita do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em meio a esta visita ao nosso caminhar presbiteral, neste dia em que renovamos nossas promessas sacerdotais, podemos afirmar o que Paulo, depois de anos de serviço ao Evangelho, Muitas vezes cansativo e marcado pelo sofrimento de todos os tipos, escreveu aos coríntios, não desanimemos neste ministério que nos foi concedido misericordiosamente. Na ocasião, Dom Carlos abençoou os olhos dos catecúminos e dos enfermos e consagrou o santo óleo do crisma. Meus irmãos e irmãs, roguemos a Deus Todo-Poderoso que abençoe e santifique este crisma Uma vez que esta missa caracteriza-se como uma grande ação de graças a Deus pela instituição do ministério sacerdotal na igreja, nela os padres presentes renovaram as promessas sacerdotais e após a celebração, os sacerdotes levam às suas paróquias o óleo consagrado para serem usados no corrente ano nestes sacramentos. Também é um momento de comunhão entre os presbíteros da diocese. Devido à pandemia, este ano nós não temos a presença dos leigos, mas cada sacerdote representa a sua comunidade, é a sua comunidade que está presente aqui. Também convido você a acompanhar com toda a igreja o Tríodo Pascal. Celebraremos hoje em todas as paróquias da diocese a missa conhecida como Missa do Lava Pés, porém, este ano devido à pandemia também não terá o rito do Lava Pés. Então a missa da instituição da Eucaristia, depois amanhã também em toda a diocese não temos missa em lugar nenhum do mundo, a não ser por uma causa muito especial, amanhã, sexta-feira santa, mas teremos, sim, algumas paróquias da diocese vão ter aquele momento de adoração ao Santíssimo e às três horas da tarde a maioria das paróquias, algumas com horários diferentes devido à pandemia, adoração da cruz. No sábado santo, também a solene vigília pascal que este ano também, devido à pandemia, o toque de recolher acontece mais cedo em muitas paróquias às 19 horas, outras com horários diferentes e no domingo da ressurreição, a missa do ressuscitado. Então está aí a programação do Tríodo Pascal e da celebração da Páscoa e você é convidado a participar ativamente. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!